Provavelmente você já deve ter ouvido o ditado popular sobre não julgar um livro pela capa. Pois bem, a metáfora pode até ser clichê, mas traz uma valiosa lição de vida nas entrelinhas. A história que eu te conto hoje é sobre um senhor muito simples, chamado Estevão, que ao viajar de avião pela primeira vez, foi zombado por conta de sua aparência pelos outros passageiros, que não faziam ideia do que aconteceria horas depois. Eu sou Lara Brito e você é muito bem-vindo a mais um vídeo da Fatos Desconhecidos. Se imagine na seguinte situação. É a sua primeira vez pisando em um aeroporto. Você ainda está se acostumando com a ideia de voar até o seu destino. Mas por conta da sua urgência, não há outro meio de transporte mais rápido do que o avião. E por ser uma pessoa simples e sem muitos caprichos, você não se importou com suas roupas e calçados. Afinal, o que realmente importava ali era chegar em segurança. Mas ao fazer o check-in, em meio a alguns burburinhos, você vê ao seu lado uma pessoa zumbando de suas roupas e do seu cabelo, sem ao menos disfarçar. No mínimo constrangedor, não é? Pode até ser, mas não para o Estevão. Ele ouviu as piadinhas sem graça e seguiu seu caminho. Porém, ao se sentar na poltrona do avião, ainda muito inseguro com aquele ambiente, o senhor não conseguiu apertar o cinto de segurança, o que chamou a atenção da comissária de bordo. No entanto, para a surpresa dele, a funcionária disse Se apresse, isso não é um burro. Enquanto apertava o cinto, sem qualquer educação, o que já era uma situação ruim, se tornou ainda pior. Depois da fala grosseira e preconceituosa da comissária, os passageiros presentes na aeronave também começaram a rir de Estevão. O que eles não sabiam era que horas depois, acabariam agradecendo de joelhos aquele senhor. A duração do voo era de 12 horas, mas a viagem durou bem menos do que o esperado. Estevão, apesar de simples, era milionário. Sua mãe era filha do primeiro ministro do governo, enquanto seu pai era herdeiro de um médico renomado, o que acabou influenciando para que ele estudasse medicina também. Os senhores se conheceram em um evento beneficente e acabaram se tornando amigos. Com isso, ao apresentar seus filhos Ernesto e Estela, os jovens acabaram se apaixonando. Cinco anos depois, eles se casaram e passaram a morar em uma casa luxuosa, enquanto cada um se dedicava à sua profissão. Algum tempo depois, Estela anunciou a gravidez da primeira filha, Elisama. Em pouco mais de um ano, Estevão também veio ao mundo. Porém, o casal percebeu que seus filhos possuíam personalidades completamente opostas. Enquanto a menina se interessava por moda e brinquedos de última geração, Estevão sempre foi mais caseiro e um total entusiasta pela natureza. O garoto não passava um dia sequer sem observar as plantas e brincar ao redor dos lagos perto de casa. Assim, seu maior sonho se tornou ser agricultor, especialmente para se alimentar do que a terra produzia. As crianças não tinham do que reclamar. Estudavam nas melhores escolas, tinham as melhores roupas e brinquedos, além de viajarem duas vezes por ano para onde quisessem. No entanto, em uma dessas viagens, Ernesto recebeu uma proposta tentadora de trabalho, como diretor de um importante hospital no exterior, pois é então que ele decidiu vender todas as suas propriedades e ir. Mas acabou sendo surpreendido pela proposta de seu filho. O garoto não queria se mudar. Pediu então para ficar com seus avós. Mas mais do que isso, pediu ao pai que comprasse algumas terras para que ele pudesse cultivar alimentos e se tornar agricultor. Os pais de Estevão ficaram assustados, mas realizaram o desejo do filho, deixando para ele uma pequena parcela de terra. Os anos foram passando e sua família conseguiu se estabelecer bem no exterior. Enquanto isso, aos 13 anos, o garoto começou a cultivar com a ajuda do jardineiro do avô. Nada daquilo agradava seus pais, mas eles respeitavam o amor do filho pela natureza. Com isso, um ano depois, Estevão e o jardineiro já começaram a desfrutar da colheita, o que deixou o menino ainda mais entusiasmado. O avô, para apoiá-lo, lhe deu um empréstimo para que continuasse cultivando e comprando terras. Assim, em pouco tempo, o jovem já tinha dinheiro suficiente para pagar o avô, além de ter construído uma casa modesta na propriedade. Aos 20 anos, ele conheceu Helena, a filha dos proprietários de terras próximas às suas, e logo deram início a um relacionamento. O namoro deu tão certo que não demorou muito para se casarem, afinal, Helena era tão simples e decidida como Estevão. Por mais que a moça soubesse que o marido vinha de uma família rica, para ela, nada disso importava. Na verdade, a única coisa que ela fazia questão era de que Estevão conquistasse as coisas por seu próprio mérito. Mas quando seus avós faleceram, ele acabou herdando todos os seus bens, como uma grande quantia em dinheiro, ações em empresas e belos imóveis. Apesar disso, o jovem nunca quis viver na mansão onde os avós moravam, presenteando a casa a seus primos. No entanto, ele comprou inúmeras terras com dinheiro herdado, chegando até a exportar as suas colheitas. Sua conta bancária era recheada, mas Estevão nunca se importou com nada disso, a começar pelas suas roupas e calçados. Helena, sua esposa, também nunca ostentou comprando joias e itens de grife. Pelo contrário, usava as peças que vendia nas pequenas lojas da região. O casal teve dois filhos, Alana e Francisco. Mas as crianças não herdaram a simplicidade dos pais. Ao contrário, gostavam de estar na cidade grande, participar de eventos e estudar em boas escolas. Com isso, ao longo dos anos, os filhos não voltaram mais para o campo. Ao invés disso, construíram suas vidas na metrópole e estudaram em ótimas universidades. Só que sejamos justos, Alana e Francisco visitavam os pais raramente. E foi em duas dessas visitas que o filho mais velho lhe deu uma notícia. O jovem chamou o pai para conversar e contou que havia se comunicado com sua tia, Elisama, agora uma cirurgiã renomada, e que precisava informar sobre o estado de saúde de sua mãe. Mais de 40 anos tinham se passado. Estela estava com a saúde debilitada, pedindo a todos para que pudesse ver o seu filho caçula pela última vez antes de partir. Estevam, já um senhor, ficou muito abalado com a notícia. Especialmente porque sabia que não tinha outra forma de viajar até a cidade da mãe sem pegar um avião. Helena, por sua vez, tentou encorajar o marido, dizendo que na vida sempre há uma primeira vez. E que a ocasião exigia coragem, já que não sabiam quanto tempo de vida Estela ainda tinha. Ele, compreendendo a grave situação, claro, aceitou a proposta. Francisco cuidou para que todos os vistos e passaportes ficassem prontos o mais rápido possível, pois assim o pai poderia viajar sem preocupações. Estevam pediu ao filho para que o acompanhasse, mas o jovem não poderia por conta do trabalho, assim como sua irmã. Já Helena não poderia acompanhar o marido por não ter com quem deixar a fazenda. Assim, o senhor precisou embarcar sozinho. O filho insistiu para que Estevam comprasse roupas novas, mas ele disse que era um agricultor e que não mudaria seu estilo de vida por nada. E com isso, voltamos ao início desse vídeo, quando te contei sobre as inúmeras piadas a respeito da aparência do homem. Uma passageira até disse, se os relógios pararem, pelo menos ele vai conseguir saber as horas somente olhando a posição do sol, zombando da origem do senhor. As 12 horas de voo acabaram reduzidas drasticamente por conta de uma pane no sistema mecânico do avião. E como resultado, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência na selva. Estevam foi o primeiro a sair. E ao perceber que a comissária de bordo estava ferida e alguns passageiros inconscientes, o senhor se dispôs a tirá-los da aeronave. Outras pessoas também ajudaram. E logo após retirarem todos, houve um grande incêndio. O avião explodiu. E imediatamente a comissária de bordo se ajoelhou e pediu desculpas ao senhor, que havia ajudado a todos. Estevam sorriu e aceitou as desculpas, dizendo que o ser humano tende a rir do desconhecido. Após algumas horas, o resgate chegou e o senhor finalmente conseguiu alcançar o seu destino para poder ficar com a mãe em seus últimos dias de vida. Para sua surpresa, ao retornar ao seu país, foi recebido por inúmeros veículos de comunicação, além do presidente, que lhe deu uma medalha de honra por ter salvado a vida de tantas pessoas no acidente. Estevam não entendeu o motivo de estar sendo tratado como herói, porque para ele, salvar aquelas pessoas era o seu dever como ser humano. A história ficou conhecida na internet como um exemplo para pararmos de julgar as pessoas por conta da aparência física, classe social ou qualquer outra distinção. Independentemente de qualquer coisa, todos nós temos um valor e todos nós podemos fazer o bem ao próximo, o que é o mais importante. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!